Olha aí, quem que apareceu aqui? Já apareceu se lascando aqui com nós Fala com a mão de ser besta Olha aí Só que a ideia aqui agora foi do Daniel, ó Prestar pelo menos pra alguma coisa, né? Agora aqui, ó Nós vamos ter que empurrar ela aqui pra trás um pouquinho E pra nós poder pegar aqui, sabe fazer o quê? Empurrar ela pra trás Porque ela não deu altura aqui, ó Tá vendo, ó? Ela vai ficar pegando Aí nós empurra ela pra trás, dá uma erguidinha E beleza, nós tira o trem aí Cansa, né? Aí nós é meio besta também Nós já soldou aqui, ó E soldou aqui, que esse ferro aqui tá entortando, ó O motor é pesado Tá vendo aí? Aí, ó Ajuda ou não ajuda? Então vamos, Daniel, empurrar esse trem, já nós volta Ajuda ou não ajuda? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.